MÚSICA 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 de Itaciba, vai no oxigênio, o gol é do Juliano Domingos, abriu a porteira, funcionou, o partido foi agora, agora tem o croque, pula do rio, indo demais, aproveita, vou empalhar, e mais uma pinta, vou deixar, a vida abriu, a gente se preparou, tá no jeito quem sabe ele, Luziano Vieira, Luziano Vieira, desatimido, abriu a porteira, foi embora, vambora a garota, apoia no boi agora, tá lá, pulando o picado, só aproveita, cabeção, pula lá, e aí, vambora, a gente se preparou, abriu a porteira, vai lançar, decolou, funcionou, vambora Fabrício, o Paraná e o Sila de Lovato, é seu destino, todo Juliano Domingos, o gol, vou aproveitando, aproveitando o contramão, em cima da pinta, deu uma cutucada ainda, E a pinta, é a foda do boi, I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help, A Bila está com a PRD, a Luziano Zompeli, o abraço aí está pronto, quem sabe, no tomatista abre o botão do frango, o santa nejo é fugido do Rogério Pátio, a máquina é pesada, roda agora, aproveita, é pra fazer uma monstra, Campeão da primeira semana do Caucho, o tribozinho preto, quatro motos, é tigreiro do Paulo Emílio, abriu, rodou na boca do balaga, prometo o boi, o bora garoto, jogou legal, patinou, o boi levou, em cima da pinta, quem quer entrar por tudo, batidão, tem que ser arranjado e aprentar a pressão, o bora garoto, joga, 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 pra voltar do boi, em cima da pinta, pra ele, bora lá, André, acompanha, atenção, 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 assistência médica, sei que já é uma... E aí Campeão da primeira, abriu, abriu, funcionou, é caminheiro todo, né, hoje é, rodando bonito, aproveita, aproveita, aproveita o boi, vai crescendo, meu galo de... Rolou, pula, porra! Música 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 Música